A CIDADE NO BRASIL Tu sabes que eu só quero ficar contigo E nada no mundo vai me afastar de ti Se ainda me amas e queres ficar comigo Já chegou a hora para te decidires Eu espero por ti mas conta-lhe a verdade Tens que ter coragem para lhe dizer Eu espero por ti mas tens que contar agora E também pedir-lhe para te esquecer Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim Fala-lhe desse amor que entre nós nasceu Diz-lhe que é mim que amas e és feliz E conta-lhe que eu agora serei só teu Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim E fala-lhe deste amor da nossa paixão Diz-lhe que é mim que amas e és feliz E conta-lhe que agora é meu o teu coração Tu sabes que eu só quero ficar contigo E nada no mundo pode nos afastar Se ainda me amas e queres ficar comigo Já chegou a hora para te confessar Eu espero por ti mas conta-lhe a verdade Tens que ter coragem para lhe dizer Eu espero por ti mas tens que contar agora E também pedir-lhe para te esquecer Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim Fala-lhe que ainda me amas, pensas em mim Diz-lhe que é mim que amas e és feliz E conta-lhe que eu agora serei só teu Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim E fala-lhe deste amor da nossa paixão Diz-lhe que é mim que amas e és feliz E conta-lhe que agora é meu o teu coração Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim E fala-lhe deste amor da nossa paixão Diz-lhe que é mim que amas e és feliz E conta-lhe que agora é meu o teu coração Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim Diz-lhe que ainda me amas, pensas em mim